Para o goleiro sem perigo. Manuel Ugarte. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Cruza a bola para o meio da área. Oportunidade desperdiçada. Oh, meu pai. Falta, falta dura. Pegou. E agora não tem conversa. Amarelo para ele. Bom, se ele estava testando a paciência do árbitro, então agora dançou. Cartão amarelo bem aplicado. Embapê recebe. Ótimo desarme, interrompe o ataque. 25 minutos, segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Que chance. Gol. Para aumentar a diferença. São dois gols. Dois gols de vantagem no placar. Recomeça o jogo. Recomeça o jogo. 4 a 2. A Cunha. Vai ganhando o campo. Tem a Argentina no ataque. Acompanha a bola enfiada e corta a defesa. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. 30 passados. Segundo tempo. Gol balimpo para acabar com a festa. De bala com ela. Olha o gol. Pega o goleiro. Está viva. Nana, Nina, não. Acabou o lance. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. E é pênalti. O que está ruim sempre pode piorar, Caio. É isso. Se a bola entrar, complica muito o jogo. A desvantagem pode aumentar. Sai o amarelo pelo pênalti, Caio. Gol!